Nós somos o povo pacífico, nós queremos nosso direito, nós não viemos aqui, nós não chegamos agora, nós não chegamos agora. Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa puxar a arma pra gente. Não precisa de vogalha, eu não vou apontar não, eu não estamos aqui contra vocês, eu não estamos aqui contra vocês. Não precisa de arma pra mim, eu não vou apontar não, eu não vou apontar não, eu não vou apontar não.